E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um tour pela sala, tá? É a última parte aqui da casa, do apartamento, então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês, vocês não liguem, tá? Tá um pouquinho bagunçado que eu tava fazendo uma faxina, tô, né, me organizando aqui, até porque falta pouco pra gente ir embora. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, vocês verem uma bagunçinha porque eu estou me organizando, tá bom? Então bora lá pro tour aqui no apartamento aqui da sala. Vamos lá galera, começando aqui da sala, desse corredorzinho aqui que a gente tá. Aqui nós temos uma mesinha branca, tá? Que foi colocada aqui, mas pra enfeitar mesmo. Ela era de madeira, mas foi pintada, então ela tá aqui, tá? Pra enfeitar, nada demais. Ali tem uns, eu esqueci o nome, né, de Natal, não sei se é espinho, ou gente, eu esqueci o nome, me desculpa. Tem uns enfeitezinhos ali em cima, com vidro, tem uma agendinha, um cesto ali, ó, vamos mostrar até mais de perto aqui. Espinheiro, eu não sei qual que é o nome disso aqui. Aí vindo pra cá, aqui fica o moldem da internet, tá? Aqui tem internet agora de fibra, então fica esse moldem aqui, tá? Em cima desse, desse puff. Esse sofá aqui, gente, ele fica na parede, mas a gente tirou porque tava dando dor na cabeça pra assistir a televisão. Então a gente colocou ele assim, mas quando a gente for embora ele vai voltar novamente pro lugar dele, tá? E também é até melhor porque depois eu vou limpar aqui, vou passar pano, essas coisas, então é mais fácil pra eu limpar. Aqui temos um quadro, é o único quadro que tem na parede, tá? Tem esse daqui. Aí vindo pra cá, nós temos o sofá, tá? Como eu disse, o sofá ficava ali mais reto, só que tava me atrapalhando muito, por conta de dar dor na minha cabeça, então eu coloquei ele mais virado. Pra cá, pra televisão, ó. Pra vocês verem, pra ficar mais pro lado da TV. Tá, aí o sofá aqui, ele é corino, não é couro, tá? Ele é corino, e acho que é corino que fala, gente. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Ele tá coberto com esse pano verde, tá? Porque ele é meio desconfortável. E com pano, né? Pra ele ficar mais aconchegante. E também aqui, por conta da maresia suja muito, o sofá ele fica mofado. E a gente passa pano e tudo mais, então é pra mais proteção e conforto. Tem duas almofadas ali. Vindo pra cá, tem um outro sofá, e o sofá fica nessa posição mesmo, tá? Da parede. Aqui eu tava deitada vendo Netflix, e aí eu tô me organizando, arrumando as coisas, já vou tirar essa bagunça aqui. Mas aí fica esse sofá aqui, é mais um, tá? Esse aqui eu acho que é maior que esse daqui. E é a mesma coisa, tem um pano, né? Pra ficar aconchegante, pra não estragar tanto o sofá. Então aqui eu já vou arrumar também. Aqui desse lado nós temos a sacada, mas antes de eu ir pra sacada aqui, vamos aqui pra esse lado de cá. Aqui eu vou só... Aqui eu ia desgatar a TV, mas deixa quieto. Aqui eu tava vendo Rebelde. Então, aqui é a televisão. Aqui ainda tem o negocinho do Papai Noel. Nós temos aqui o rack, tá? O rack aqui de longe, pra vocês verem o que tem nesse rack. Vamos dar uma olhada. A linha aqui, abrindo essa parte, tem um ferro, umas caixinhas. Essas caixinhas são coisas de pilha, coisas assim do dia a dia. Tem um paninho ali e tem umas canetas ali, uns enfeitezinhos. Aqui desse lado nós temos uns vidros, né? Aqui, mais pra enfeite mesmo. Ali também são caixinhas. Elas têm... Cacareco, sabe? Eu não vou abrir, porque dá muito trabalho, gente. Agora, aquele celular da gente abrindo, o que que a gente vai ter? Aqui nós temos caixinhas com absorvente, coisa de remédio. Tem coisa de linha também, que eu tava reparando. Essa caixa aqui com linha. Ali tem baralho, jogo. Então, tem lâmpada também ali atrás, tá? Quando queimar. Então, aqui tem tudo aqui. Não falta nada, gente. Tá? Aí, subindo aqui. Aqui tá meu notebook. Minha agenda. Tá? Aqui tem um vazinho, né? Não sei. Um enfeite também. E aqui, mais pra cima, nós temos mais uma parte do... Do rack, né? Que você pode colocar fotos, essas coisas e tal. E é isso, gente. Aqui, esse aqui é o rack, tá? Aqui pra vocês verem mais detalhado. Aí, a gente vai vir aqui pra sacada. Essa sacada aqui, ela é maior do que a da... Do quarto, tá? Porque aqui, você pode pôr um varal. Vamos lá. Temos um banco de... Madeira, tá? Os pezinhos de madeira. Ele é bem simples, tá? Então, tá aqui. Esse banco aqui. Sofá. Não sei como é que se... Poltrona, né? A poltrona. Aqui nós temos um jarrinho pra enfeite mesmo. Tá vindo pra cá, nessa direção. Ali é o varal, tá? Então, tá... Tava com as roupas. Eu já vou tirar, recolher. Aí, aqui no fundo, nós temos cadeira de praia, escada, né? Se precisar limpar ventilador, pano de chão. Ali é uma lixeirinha, tá? Pra você jogar os lixos. Depois leva tudo de uma vez lá pra baixo. Aqui tem os pregadores. Aqui não tem muita coisa, tá? E aqui é a frente do... Do apartamento. Tá? Você tem a visão ali da praia. A visão aqui da galera. E tal. O mercado ali. Que eu já mostrei muitas vezes aqui no canal pra vocês. Então, aqui fica a visão aqui. Quando quem olha lá pra frente, né? De longe aqui de cima. Nossa, eu falei tudo enrolado. Aqui, ó. Aqui é o geralzão da sala. Você fazendo esse... Esse 360 aqui meio enrolado. Aqui é o corredor, tá? Que tem a cozinha ali do lado. Então, aqui é o geralzão. É uma sala bem espaçosa. Tá? Você pode brincar, fazer o que você quiser. Dá pra fazer uma sala de jantar aqui se quiser também. E ali é a sacada ali, tá? Que é a maior. Então, acho que deu pra vocês visualizarem aí. Mais aí o... O tamanho da sala. Ali na sacada eu não vou conseguir. Porque ela não é tão grande. Então, eu não consigo levar vocês. Ali é o banheiro, tá? Com a porta fechada. E mais pra lá é o quarto. É uma mesinha, tá? Uma estantezinha que tem. Que eu não mostrei pra vocês. Mas acho que eu já mostrei em alguma parte aí, tá? Tem um jarrinho de flores. Tem uns livros ali. E aqui tem um cestinho com... Um caminhadorzinho aqui, tá? Que tem essa... Essa estantezinha. Mas eu acho que eu já mostrei aqui. Quando eu mostrei o quarto ou o banheiro. Alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas era isso que eu ia mostrar pra vocês que eu acabei esquecendo. E aí fazer o tour de todos os cantos do apartamento. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Que eu sei que o pessoal gosta de ver tour. Né? Eu também adoro. Então, eu mostrei um pouquinho pra vocês. Vocês não liguem a bagunça. Só porque eu tô arrumando mesmo. A gente já tá quase finalizando aí nossos passeios na praia. Então, de férias. Então, a gente já tá organizando. Arrumando as coisas por partes, né? Já. Vamos limpar janela, vitrou. Deixar a casa do jeito que a gente encontrou. Pra quando minha mãe vem, tá tudo arrumadinho, né? Então, é... Um ajudando o outro. E aí a gente vai organizar tudo aos pouquinhos, né? Então, quando eu tô pra ir embora. Eu pego uns três dias antes pra dar aquela faxinada geral. E limpando aos pouquinhos. Porque senão a gente não aguenta. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje, tá? Desses vídeos aí do canal. Passando aqui só pra agradecer também a todo mundo que tá chegando no canal. Muito feliz aí pela... Pelo crescimento, né? É devagar, é, gente. Demora, é. Mas eu tô achando que tá indo bem. Então, é isso, gente. É só agradecer mesmo a todos vocês pelo carinho, pela paciência aí. Tô aprendendo a edição, a filmar. Preciso muito comprar um... Precisava de muito de um iPhone, uma câmera de vlog, né? Mas, por enquanto, ainda não consigo ainda comprar. Porque é muito caro, né? E eu tenho outras coisas pra fazer. Então, um iPhone 12, 13 mil, uma câmera de vlog 5 mil. Então, por enquanto, ainda não tem essa possibilidade. Então, a gente vai pelo celular mesmo. Mas eu queria muito que a qualidade melhorasse. Até os áudios, né? Eu tenho um probleminha com... Tô com um problema nesse celular com o áudio. Eu não tô conseguindo arrumar. Mas é isso, gente. Aos poucos a gente vai se ajeitando. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Pra você que ainda não se inscreve, já se inscreve no canal. Deixa o like pra tá me ajudando. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Está acabando nossas férias. Mas é isso, galera. Acontece. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho